A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo paletou A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o peru e a enfermeira era o urubu E a agulha da injeção era a perna de um papão A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo paletou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o peru e a enfermeira era o urubu E a agulha da injeção era a perna de um papão A galinha tinha que ir com a mão E a agulha da injeção era o urubu A galinha tinha que ir com a mão E a agulha da injeção era a perna de um papão A galinha tinha que ir com a mão Obrigado.